Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Chegou o momento da gente fazer uma crítica completinha, análise completa, sem spoilers, de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Finalmente a gente conseguiu assistir aqui. Você já viu minhas primeiras reações logo quando eu saí do cinema. Saí assim, ó, plá, tal, típlift, cá, prá, primploft. Vocês viram lá, se não viu ainda, dá um confere que eu falo bastante sobre os meus sentimentos ali no momento. E agora, quase um dia depois, já consigo digerir um pouquinho melhor e vou analisar o filme como um todo. Digo pra você que minha opinião não mudou muito, mas eu tenho alguns pontos pra analisar com mais profundidade aqui pra vocês. E de antemão já agradeço demais a todo o apoio que vocês estão me dando nas redes sociais e também aqui no canal. Chegamos em alta com o vídeo entre os 10 primeiros, 5 primeiros ali do Brasil. Pô, no TikTok, no Instagram, me siga lá. Então dá pra vocês verem bastante coisa. E, óbvio, a gente vai ter episódio de Cavaleiro da Lua chegando aí, final, né, de Cavaleiro da Lua chegando aí. A gente tem o Thor 4 chegando aí. Você que acabou de chegar, são mais de 2 mil pessoas que chegaram no canal. Sejam muito bem-vindos, tá? A gente tem muita coisa aqui sobre cultura pop Marvel, DC, Star Wars, tudo que você imaginar. Muita coisa sobre cinema. E a gente tá sempre comentando sobre tudo aqui, também no chipo.com.br, que é o site que tá lá pra falar tudo pra vocês sobre entretenimento. Vamos lá, Doutor Estranho Multiverso, da loucura, falar de altos e baixos, assim, deste filme. Primeira coisa que eu queria dizer pra vocês, a história, rapidamente, continua ali depois de Homem-Aranha sem volta pra casa, né? Então vocês sabem disso, continua logo depois da bagunça que ele faz ali no multiverso por causa do Peter Parker. E, naturalmente, vem depois de WandaVision também. Então a gente tem a chegada no universo ali do próprio Doutor Estranho, eles chegando e conhecendo a América Chaves, que tá sendo perseguida pelo Gargantos, que é aquele polvo lá gigante. E aí, nesse momento, ela fala que tem uma pessoa perseguindo ela e que eles precisam saber o que que é. E aí, o Doutor Estranho vai procurar a Feiticeira Escarlate pra que ela ajude eles a entender o que que tá acontecendo, já que ela tem, né? Ela tem poderes que poderiam ajudar nisso. E aí, ele acaba descobrindo que ela, na verdade, é a pessoa que tá atrás da América Chaves. Ela é a grande vilã do filme, por assim dizer. Mas tem algum poder ali por trás, alguma coisa que vai fazê-los... que vai fazer o embate acontecer de verdade. Então tudo isso que eu tô falando estão nos trailers. Eu não vou falar nada mais de detalhes do que vão acontecer. E aí, a primeira coisa que eu queria comentar é sobre a história do filme, né? A divisão ali entre atos 1, 2 e 3. E já começando, talvez, pra mim, pra parte mais problemática do filme, que é a construção de história dele. A construção das motivações. Porque dá pra gente dividir esse filme em alguns pilares, como eu sempre gosto de fazer, pra você imaginar como que a história é conduzida. E aí você tem o primeiro pilar de todos, que é a própria história. Do que que esse filme se trata? Do que que a gente tá conversando aqui nesse filme? Ele se trata, basicamente, de você salvar aquela pessoa. E pra salvar aquela pessoa, você precisa não só impedir que o vilão acabe capturando ela, mas você precisa chegar até uma arma que vai te ajudar a salvar ela também. Então é, basicamente, a jornada pra isso. E no meio dessa jornada, você tem o multiverso. Você tem uma pancada de coisa que vai acontecendo. Esse plot principal do filme, pra mim, ele é o grande problema do filme, porque ele é baseado na América Chaves. E a América Chaves, né, não é nada contra a atriz ou a personagem em si, mas do jeito que ela foi colocada aqui. E é uma personagem que não tem o seu background bem trabalhado, ela não tem nem a sua interação com os personagens de tela bem trabalhados. E isso faz com que o primeiro ato do filme se torne uma série de justificativas e coincidências pra que a história acabe avançando. Até que a gente tenha a inclusão dos dois outros principais pilares que se chamam Feiticeira Escarlate e Doutor Estranho. E a partir do segundo ato, não chega nem a ser o segundo ato, né, mas é o começo, a segunda parte ali do primeiro ato, a gente vê, de fato, como é que as coisas começam a funcionar no filme. E aí você tem a colocação das motivações do Doutor Estranho, que não só é a proteção da América Chaves, mas também o entendimento dele com questão de escolhas entre o destino dele e as consequências de escolhas que ele já fez. E isso é totalmente conectado com a Christine Palmer, que é a personagem da Rachel McAdams, e que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, porque ela entra nesse núcleo de coadjuvantes. E aí, todo o traço, toda a linha narrativa do Doutor Estranho é sobre isso no meio dessa jornada, enquanto ele protege a América Chaves, que pra mim é simplesmente uma desculpa, né, a questão toda aqui é que é uma desculpa, assim. Não tem nada que realmente traga um peso dramático na missão América Chaves em si. E, por outro lado, toda a questão narrativa do próprio Doutor Estranho, ainda que tenha momentos muito bons e outros que não são tão bons assim, ela é coesa. Ela chega num final com o arco dele fechadinho. A Feiticeira Escarlate, que é o outro terceiro grande pilar, pra mim, ela é... O momento que os fãs sempre quiseram ver da Feiticeira Escarlate tá nesse filme. Ela se entendendo como uma bruxa, ela se entendendo como uma personagem que não só é absurdamente poderosa, mas que tem uma motivação, que a torna aquela pessoa super poderosa também, e faz com que a gente entenda que o arco dela é encerrado aqui, né, de certa forma. Encerrado não, não que ela morra ou algo do tipo, mas encerrado em termos de jornada, né, do tipo, o que começou com o irmão dela lá em Era de Ultron, tudo que ela passou em Guerra Infinita e Ultimato, o que a gente viu como luto em Wandavision, até o que acontece aqui na transformação dela de verdade com a Feiticeira Escarlate. Então, tudo tá muito bem pontuado aqui. E aí, eu queria entrar nessa parte do roteiro agora, que é escrito pelo Michael Waldron, de Loki, que, pra mim, tem... É problemático o roteiro, ele chega a ser infantil em alguns momentos, em termos de justificativa, em termos de motivação, mas eu acho que ele faz um bom trabalho de explicação das regras do multiverso. Eu acho que ele faz isso bem. Então, a escolha do Michael Waldron pra, né, que fez Loki, ele é colocado aqui, eu acho que é uma boa escolha. Acho que ele trabalha bem o subtexto do Doutor Estranho com a Christine Palmer, do mesmo jeito que ele trabalha bem a Feiticeira Escarlate com a Wanda. Eu acho que isso é bem trabalhado no filme. Então, ele consegue navegar por isso muito bem. E ainda que tenha os problemas de motivação do filme em si, talvez de peso dramático, eu diria assim, tem uma coisa que esse roteiro, nem que ele fosse mal escrito, ou que ele fosse excepcionalmente bem escrito, ele conseguiria superar nesse filme, que é a direção do nosso querido Sam Raimi. Este é um filme com assinatura de uma forma que a Marvel talvez nunca tenha tido. Acho que o único filme que chegou perto de uma assinatura tão forte assim, talvez tenha sido Eternos. E eu nem coloco aqui Guardiões da Galáxia, tá? Que tem ali a assinatura do James Gunn, sim, tem uma pegada dele. Mas, gente, isso aqui é um filme que eu tive a sensação, foi a primeira vez que o diretor teve 100% de liberdade na construção, na montagem do filme, quase que toda, assim. Eu ainda tenho pra mim que a América Chaves é uma exigência do estúdio, assim. Não só como uma personagem que precisa estar lá pro futuro, mas também pra você colocar uma jovem ali no meio, pra você ter uma conexão diferente com o público, que pra mim não acontece. Mas, cara, o que o Sam Raimi faz aqui é um negócio de, assim, em determinados momentos desse filme, pra mim, eu lembrava de Homem-Aranha 2, por causa da ação, que aqui o Sam Raimi dirige as cenas de ação melhor do que Homem-Aranha 2. Caraca, Tiago, não, mano, é melhor. É melhor. Ele é um diretor que evoluiu, são 20 anos, a gente tá completando essa semana 20 anos de Homem-Aranha. E eu não tenho a menor dúvida que ele melhorou absurdamente, evoluiu em termos de ação e narrativa, como o que 20 anos deveriam fazer com uma pessoa. E é isso que o Sam Raimi faz. E, assim, óbvio, ele usa muito da tecnologia, dos efeitos especiais e tal, mas não é só isso. É quando você vê que a criatividade do cara ainda tá em alta, sabe? Porque ele consegue pegar a narrativa inteira e a construção dos personagens e transformar isso em algo que é tangível visualmente, né? Que você consegue sentir a loucura e o multiverso entrando dentro de você, fazendo você se emocionar e entender aquela aventura inteira que tá rolando ali dentro. Cara, existem cenas aqui que eu... Os trailers, eu acho que eles mostram muita coisa, mas tem coisa escondida aqui no filme. E o mais interessante é como as coisas acontecem. Porque, gente, primeiro de tudo, é um filme de gênero dentro do mundo da Marvel. É um filme de horror barra terror barra suspense. Eu levei susto. Eu levei susto. Acontece em momentos, acontece em coisas que você fica... Caraca! Sabe? Aqueles... Aquela sensação de suspense meio macabro, meio de matinê, assim, que você sentia em alguns filmes da década de 80, década de 90, sabe? É... Uma... Um... Um convenção das bruxas da vida, é... Aquelas... Aquelas coisas meio obscuras, assim, de alguns desenhos da Disney, sabe? É... A morte do... 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 Caraca, velho! Do... Do Rei Leão, lá. Do... Do Scar. É... A morte, por exemplo, o ataque da fera. Cara, essas coisas que você sente que são meio obscuras e que você sente que aquele nível de suspense e terror é pra te envolver na atmosfera, não existe nenhum filme da Marvel que tenha uma atmosfera tão envolvente em termos de gênero, de gênero, como é esse filme aqui. E era tudo que eu esperava pro filme do Doutor Estranho, cara. Tudo. Era tudo que eu esperava. Era a Marvel que eu ia fazer. Vou fazer um filme aqui que é de gênero mesmo. Sam Raimi... Quando eles chamaram o Sam Raimi que o Scott Derrickson saiu, o meu medo era o seguinte, cara, vão colocar o talento do Sam Raimi dentro de uma caixa. Não é, meu amigo? O Sam Raimi pegou essa caixa e... Explodiu pro bom e pro ruim. Porque muitas vezes, como eu falei pra vocês, eu lembrei de Homem-Aranha 2, muito ali, sabe? Das cenas, os zooms, a trilha sonora, a forma como ele coloca literalmente a trilha sonora dentro da ação. Vocês vão entender o que eu tô falando quando vocês assistirem. O jeito que ele coloca a violência ali dentro. O filme é violento. E eu vou falar mais no review com spoilers do que eu tô falando. O filme é bem... É o filme mais violento, sabe? Gore da Marvel. E ele consegue fazer isso no tom aventuresco sem perder o DNA da Marvel. Sabe? E ao mesmo tempo, ele é ruim por um lado, em relação ao DNA do Sam Raimi, que o Sam Raimi é conhecido por fazer algumas misturas ali de gênero, de loucura, às vezes, que ele faz. Como ele fez em Homem-Aranha 3, por exemplo, que ainda que tenha sido um filme mudado e tudo mais. Cara, é um filme que tem problemas. O primeiro filme do Homem-Aranha, eu acho que também tem alguns problemas de roteiro. E esses problemas estão muito aqui também, sabe? Na ânsia do diretor de fazer a aventura visual ser maior do que o drama dos personagens, por exemplo, o filme acaba se perdendo no peso narrativo de vez em quando. E eu entendo que isso, pra mim, é um grande problema de construção do primeiro ato. Porque depois, meu amigo, é como se você estivesse numa montanha-russa e estivesse subindo ela meio assim, sabe? Tipo, pô, mano, não vai chegar. Aí dá uma travada, tipo, putz, velho. Aí quando chega no segundo ato, você faz assim, aí você olha lá pra frente assim, você fala, caralho, negócio vai ser bom, negócio vai ser bom, negócio vai ser bom! E aí, véi, o negócio vira uma loucura. E aí é festa, é, cara, o terceiro ato desse filme é muito legal, não quero nem entrar em detalhes de nada, mas eu acho que visualmente, visualmente, e aí eu digo assim, visualmente e criativamente, esse é um dos filmes mais marcantes que eu acho que existe no MCU, tá? É de você olhar assim e cenas que eu vou lembrar e não é por causa do fanservice, não tem nada a ver com fanservice, eu vou falar dele depois. Eu tô falando de estética cinematográfica mesmo, sabe? O jeito que o Sam Raimi brinca com a câmera, que ele brinca com a trilha sonora, que ele brinca até com a montagem, sabe, do filme, é um filme dele e isso pra mim é um avanço no mundo do MCU, ainda que tenha esses problemas, por exemplo, como a América Chaves, que você precisa acabar colocando pra dar uma continuidade ao universo. E aí, falando de todos eles, tipo, eu acho que o Doutor Estranho ele manda muito bem aqui, o Benedict Cumberbatch entende do personagem como pouquíssimos atores no mundo da Marvel. Todas as versões do Doutor Estranho aqui são interessantes e acho que ele consegue achar um equilíbrio melhor entre a comédia, a ironia do Doutor Estranho, né, e a altivez que ele precisa ter pras missões do que ele tinha feito nos outros filmes, nos filmes anteriores. Eu acho que aqui ele se liberta um pouco mais e quando ele precisa dar um peso ao personagem ele dá na medida certa, né. Existem algumas cenas com a Christine Palmer aqui com a Rachel McAdams que são muito boas, né. Tipo, cara, o Benedict Cumberbatch é um dos melhores atores que existe hoje em atividade, então ele faz isso muito bem. E por outro lado, a Elizabeth Olsen rouba muito a cena também, ela manda muito bem como feiticeira escarlate, se liberta, né, assim como a Wanda se liberta como a feiticeira escarlate devido a algumas coisas dentro dela, eu acho que a Elizabeth Olsen também pode fazer isso aqui. Eu adorei o visual dela, alguns detalhes bestas, assim, mas tipo, os dedos da feiticeira escarlate que são todos colocados de preto, assim, né, tipo, como se ela tivesse possuída e tal, cara, achei isso muito legal porque é uma coisa que não agride muito o visual que a gente já conhece, mas dá uma originalidade ali pra ela, então isso eu achei super, super legal. E aí a gente passa, né, queira falar um pouco sobre o elenco coadjuvante, assim, e como que ele é trabalhado. Eu acho que o arco do Doutor Estranho com a Christine Palmer, ele é bem feito dentro da simplicidade que o filme se propõe. Ele nunca propõe ser uma grande DR ou uma discussão de relacionamento, mas toda vez que ele o faz, entre esses dois, eu acho que ele faz muito bem, né, principalmente por serem dois atores muito bons, mas as falas do roteiro do Michael Waldron, eu acho que elas são bem escolhidas e os momentos são bem colocados pelo Sam Raimi sem que fique piegas demais e que você entenda o peso dramático deles, ainda que em alguns momentos do filme isso seja diluído, né. Por outro lado, uma outra parte coadjuvante do filme, que é o Wong, pra mim fica jogado, assim, do tipo, não chega a ser ruim como a América Chaves, que acaba tendo, né, esse peso muito grande de ser o plot do filme e eu acho que ela é mal desenvolvida, mas o Wong, ele vira um sidekick, que ele tem que ser o piadista sempre e isso, pra mim, em determinados momentos, faz com que até, ele não tem o carisma, digamos assim, não é o carisma, o Benedict Wong é maravilhoso, assim, mas não é o carisma, ele não tem a conexão emocional com as pessoas, suficiente, pelo menos pra mim, né, o suficiente pra que você se importe absurdamente com ele, mas ele também não é tão insignificante a ponto de você, ah, não tô nem aí, não tô nem aí se ele morreu ou tal, não, não é isso, mas o roteiro não consegue construir ele, fazer o Wong ser uma peça essencial pra tudo no filme, sabe, e eu acho que isso também é um erro do roteiro, que coloca ele de forma muito esparsa e dando algumas falas pra ele que são super vazias e que eu acho que poderiam dar uma característica mais forte ao cara que é o Mavo Supremo, tipo, ele já é o Mavo Supremo desde o final do Ultimato. Então, o elenco coadjuvante aqui, ele é bem trabalhado em alguns momentos e somente quando o peso dramático, na minha opinião, está com o Doutor Estranho. E aí, pra finalizar, pra falar das participações especiais e do fanservice, eu acho que tem um lance aqui de fanservice nesse filme que é lógico e é meio óbvio. Todos os grandes filmes da Marvel, todos os filmes da Marvel, na verdade, hoje vão ser grandes filmes de equipe, todos os filmes da Marvel sempre foram sobre fanservice, isso não é novo, tá? Isso é mais velho do que o MCU, fanservice existe desde que o tempo, desde que o mundo é mundo e agora ele se transformou num produto dentro de grandes narrativas de grandes filmes. E aqui, gente, ele é entregue no ápice, assim, sabe? Tipo, eu acho que ele segue o mesmo nível de Homem-Aranha, ele segue o mesmo nível de Ultimato, só que pra mim, o fanservice pelo fanservice, ele nunca é justificado pra mim, tem coisas que estão lá, são legaizinhas, mas o filme continua ou não por ele. O lance dos fanservices aqui, e aí eu tô falando das participações especiais, das referências a filmes e gêneros que eles fazem, é que normalmente elas estão contextualizadas em duas coisas, ou na jornada de algum dos heróis, ou no gênero, no visual que o Sam Raimi quer passar. E isso me fez gostar mais ainda das participações, porque não é só você colocar uma pessoa lá e falar, nossa, que incrível. Você fala, nossa, que incrível que essa pessoa tá aqui, mas aí você fala, meu Deus, o que aconteceu com agora, com essa pessoa? Caraca, que legal que fizeram esse tipo de acontecimento. Então, é a forma, não é só o que é feito, sabe? Então, ainda que a aparição de algumas coisas sejam gratuitas, a forma como elas são colocadas dentro do filme faz com que elas sejam justificadas, sabe? Que elas sejam, elas tragam o aspecto de gênero que o filme precisa. E no fim das contas, gente, eu queria comentar sobre a parte técnica do filme, que é uma combinação muito legal da identidade do Sam Raimi, né? Ele pira completamente aqui no CGI, no 3D, inclusive, eu não assisti o filme em 3D, eu assisti em IMAX. E, cara, esse lance do 3D, inclusive, é curioso, né? Tipo, só fazendo um comentário rápido aqui, porque a gente, eu, quando eu assisti esse filme, tem o trailer de Avatar que vai voltar, né? Top Gun tá vindo aí, então, assim, tem filmes, a galera do cinema tá cada vez mais pesando a mão na experiência cinematográfica, de que você precisa ver na telona e tal. E, mano, esse filme aqui, não só você, ele fica melhor na telona pela energia que você tem, pelo design de produção, o tamanho das coisas do jeito que são feitas, né? Os efeitos especiais e tudo mais, mas porque também, numa tela menor, eu acho que os efeitos visuais vão começar a ficar, tipo, sabe? Por exemplo, Shang-Chi, eu assisti no cinema e aí eu fui pra tela pequena, você vê que o negócio dá uma caída, sabe? Mas eu acho que aqui, a assinatura do Sam Raimi faz com que o design fique mais bonito. E, inclusive, eu queria dar um recado pra vocês que é ultra, ultra importante que quem foi comigo pra Los Angeles foi a EBAC, a galera da Escola Britânica de Artes Criativas que é meu parceiraço aqui e que se você gosta de efeitos visuais, design, edição, de criatividade, mano, se você gosta de fazer as coisas que eu faço aqui, por exemplo, com edição de vídeo, cinema, narrativa, vai na EBAC que eles estão com um desconto especial pra você que tá assistindo o vídeo aqui comigo, tá? Comigo que você tá assistindo o vídeo aqui, a EBAC tá dando 200 reais de desconto. Vai lá porque tem vários cursos interessantes, vários cursos pra você sair já capacitado e pronto pro mercado de trabalho. Usa o cupom, clica no link que tá aqui embaixo que me ajuda muito, gente. Já me ajuda demais fazer isso e vai ajudar você na sua vida profissional se você quiser seguir esse mundo louco da arte e do entretenimento que a gente tá vendo também em Doutor Estranho. Mas, cara, dá pra ver que é objeto sendo jogado na sua cara o tempo inteiro, os planos que ele faz são completamente diferentes, colocando você dentro da cabeça de uma caveira e o zumbi mexe. Tipo, cara, é um negócio muito legal de ver. Parece realmente a montanha-russa que eu falei. e ao mesmo tempo ele não se furta de usar a trilha sonora do Danny Elfman o tempo inteiro pra envolver a gente. Desde um jeito meio breguinha pra te colocar no clima até te colocar numa tensão de filme de suspense e terror, sabe? E tudo isso, gente, eu acho que a Marvel chegou num ponto que, assim, pro contra, eu acho que cada vez mais vai ser difícil. Um, eles estão indo por um caminho onde vai ser difícil você separar o streaming do cinema porque você... Igual quadrinho, gente. Você precisa ler as histórias quando você tá nos quadrinhos, né? Ler as histórias pra entender onde aquele personagem vai ficar. O MCU tá chegando nesse ponto que pra você entender as minúcias de cada coisa não é mais você ver só os quadrinhos. Eles querem que você consuma os outros produtos. Então, aqui, por exemplo, se você não viu o WandaVision você não vai entender... Não é que você não vai entender, mas você não vai ter o peso das decisões da Wanda da mesma forma. Se você não tiver visto Homem-Aranha, Loki ou What If, você não vai entender exatamente as consequências do que o multiverso pode trazer, sabe? Então, esse é um ponto que a Marvel tá cada vez... Ainda que ela se furte, né? Tipo, não, eu não quero ficar tão preso a isso. Mas são muitos conceitos novos que são colocados e o filme e os roteiristas acabam ficando refém disso. A América Chaves é uma consequência disso, né? Tipo, ela é um artifício que é usado no filme pra conectar o multiverso como um todo e você precisa de uma heroína que seja uma mulher diferente, uma personagem nova que se conecte com pessoas e audiências diferentes e que ela esteja num filme futuro. Então, é uma questão que você vê que o roteiro fica preso a isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a solução também está dentro aqui desse filme, que é a liberdade criativa que você pode dar pra grandes criadores como o Sam Raimi, que vai trazer pra você a grande identidade de gênero e de narrativa que você precisa pra certos personagens em certos filmes e, ao mesmo tempo, vai trazer os erros que ele também tem como cineasta, sabe? E, na minha opinião, cara, o que vale pra mim não é somente o filme estar dentro de uma caixinha que não é a fórmula Marvel, mas de ter um vilão, de ter bonitinho, qual é tudo... Sabe? Aquela história que é só redonda e que é legal, não tenho nada contra, eu não... O que eu quero dizer é que eu prefiro o caos à ordem. E que, se o caos for bonito, se o caos for bem orquestrado e que, se o caos me fizer se divertir enquanto eu estou no meio dessa loucura e que eu consiga me conectar com aqueles personagens, eu acho que vale mais a pena eu viver dentro do caos do que, necessariamente, eu seguir a ordem. Sabe? E o Doutor Estranho Multiverso da Loucura é isso. Um filme que abraça o caos e a loucura no seu bom e no seu ruim. E eu acho que isso vale muito porque eles colocaram o Sam Raimi aqui dentro. Então, o Sam Raimi não soube resolver os problemas de roteiro. O Sam Raimi não soube encaixar tantos personagens e motivações e o filme não precisava ser mais longo. Ele simplesmente, na minha opinião, não precisava ou deveria ter outras opções pra o plot device principal que a gente tem ali, né? Pra grande linha narrativa que tem ali. Que não chega a ser ruim, mas ela é mal montada, né? Mas você tem personagens que são absurdamente carismáticos e uma narrativa maior, um gênero, uma atmosfera que faz com que você chegue no final da Montanha Russa e fale assim, brother, essa corrida valeu, velho. Começou meio assim e tem ali, tem umas curvinhas meio assim, mas velho, quando acontece isso? E pra mim, é isso, sabe? O caos, o loop que acontece nas coisas faz isso valer a pena. Mais do que isso, só com spoilers. Então, no fim das contas, eu gostei muito do filme. Deixa aí o comentário de vocês, quero saber o que vocês acham. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal.